Eu vou falar agora com o Tiago Silva, porque parece que a polícia tirou mais dois bandidos perigosos nas ruas. Eles são suspeitos de matar um rapaz. Cadê? Tiago, tem informação pra mim. Chega mais. Conta lá. Conta lá, Tiago. Pois é, Jasson. Eu tô aqui na DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado Tiago Nóbrega daqui a pouco vai conversar com a gente. A polícia realizou uma operação nessas últimas horas. Nós temos imagens aí, Jasson, do dia 12 de janeiro deste ano, quando um rapaz foi assassinado. A vítima é o Jeff Marlon Studzinski. Ele tinha 23 anos. Ele foi morto. O crime foi registrado na rua Engenheiro Eduardo Afonso Naldoni, aqui na cidade industrial de Curitiba. Segundo apurado pela polícia, a vítima, o Jeff, ele tava devendo a uma pessoa conhecida como Mãozinha. Apelido Mãozinho. Mãozinha, de 21 anos. Mão leve, Mãozinha. Esse foi o autor do crime. É ele que efetua os disparos na direção do Jeff, que infelizmente morre na hora. Só que o crime contou com a participação também de um homem conhecido como Cuiabano. Nas imagens, a gente pode ver pelo menos três pessoas correndo. Elas atiram contra a vítima. Estavam armadas de pistola 380. Efetua os disparos contra o Jeff, que morre na hora. E aí eles fogem. Através dessas imagens, a polícia investigou o caso. Descobriu que a vítima devia ao Mãozinha. O Mãozinha foi cobrar essa dívida e acabou matando a vítima com vários disparos. Os policiais realizaram uma operação nessas últimas horas. Duas pessoas que participaram do crime estão presas. E a gente vai trazer mais detalhes, mais informações daqui a pouquinho com o delegado que comandou uma operação na capital para esclarecer mais um homicídio ali na SIC. O Jasson. Ok, Tiago. Obrigado pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Você sabe que a equipe do Balanço Geral é a equipe que mais traz notícias e circula pela nossa cidade com informações na hora do almoço, gente. É, é. Aqui o povo trabalha e trabalha bastante, né? Depois, é claro, aí vai para a casa daquela descansada recuperar as energias. Mas aqui o bicho...